Convidamos para o seu pronunciamento o senhor André Mazin, representando o reitor da UEMIS, professor, doutor, Fábio Edilio Santos. Excelentíssimo governador Reinaldo Azambuja, secretário de segurança Antônio Carlos Videira, amigo do meu pai, delegado também, é um prazer em tê-lo aqui. Para mim é uma honra muito grande falar em nome da universidade, de onde eu sou servidor e sou um apaixonado pelo trabalho que ela desenvolve. E esse curso representa duas marcas importantes da UEMIS, duas marcas muito importantes. A primeira é a capacidade de dizer sim às demandas que vêm do Estado. Desde o início da nossa universidade, lá no começo de 1990, o Estado não tinha educação superior pública no interior. A UEMIS surgiu e falou, não, nós levamos a educação para o interior e ela já surgiu em 15 cidades. Naquele momento, nem Campo Grande tinha unidade da UEMIS, porque a UEMIS estava atendendo ao chamado de qualificar gente, qualificar profissionais no interior do Estado. Desde lá, todas as vezes que o Estado demandou, Mato Grosso do Sul demandou, demandou profissionais qualificados em pós-graduação, mestrado, doutorado, a UEMIS qualificou. E a segunda marca que faz parte do DNA da UEMIS, e ela está muito clara nesse curso, é a capacidade de articulação entre diversas instituições, principalmente do Estado. Nós já temos parceria com segurança, saúde, cultura, educação. Quase todas as áreas de atuação do Estado hoje têm, em algum nível, articulações com a universidade. É uma universidade que fala sim, sempre que ela é demandada, sempre que ela é necessária. Esse curso representa muito bem a qualidade que a UEMIS busca para os cursos que ela oferece. De todos os trabalhos, de todo mundo que entrou e participou do curso, e foi um curso difícil, não é um curso fácil, quem participou sabe disso, é aluno, tem que se virar, como o colega comentou. Nós tivemos uma aprovação de 100%. Todos os alunos passaram, ninguém ficou para trás, nenhum combatente ficou para trás. E isso demonstra bem qual que é o nível que a gente esperava dessa turma, e o nível que foi devolvido de fato, que aconteceu na prática. Nós já formamos mais de 20 mil profissionais ao longo da história da UEMIS. 20 mil profissionais, é muita gente. É muita gente. Nós fomos ousados em criar políticas afirmativas de inclusão na educação superior, e nós temos índices hoje que a gente não vê em quase nenhuma universidade do Brasil. A começar, por exemplo, pelo nosso índice de pessoas que estão na universidade pública e que vieram de Mato Grosso do Sul. Apesar de ser uma universidade pública, e a gente faz parte do SISU, onde alunos de qualquer parte do país podem ingressar na UEMIS, hoje cerca de 80% dos alunos da UEMIS são de Mato Grosso do Sul, possuem domicílio eleitoral em Mato Grosso do Sul. Ou seja, é uma universidade do nosso estado, feita para as pessoas do nosso estado, ainda que esteja sempre, evidentemente, aberta para pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Do mundo inteiro, só um parêntese, nós temos parceria com quase 30 países. Então, eu fico muito feliz de falar em nome da universidade e dou os parabéns, porque essa turma personificou tudo aquilo que a UEMIS busca. articulação, compromisso, eficiência, e eu espero que a segurança pública do estado de Mato Grosso do Sul seja a maior beneficiária desse tipo de articulação que aconteceu e que vai acontecer em muitas outras ocasiões. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado.